Olá, boa noite e sejam bem-vindos a mais um Núcleo de São Francisco. Com muita alegria que estou aqui essa noite para poder rezar com você e poder nos vivenciar mais um momento do nosso Núcleo. Meu nome é João Gabriel, sou consagrado da comunidade mais dolorosa. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta noite. Para começar, vamos iniciar então o nosso tempo de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a fechar os teus olhos, a se colocar da melhor maneira possível, se você se sentir à vontade, para estar fazendo esse momento de oração. Amado Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nessa noite. Queremos pedir, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, pela nossa família, Senhor, por aqueles que nós amamos, Jesus. Nós nos aproximamos da Tua presença, Senhor, nos aproximamos de Ti. Queremos suplicar, Senhor, a Tua graça sobre nós. Queremos suplicar, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre nós. Por isso, venha, Espírito Santo de Deus. Venha, Espírito Santo de Deus, renovar o nosso coração. Venha, Espírito Santo de Deus, transformar a nossa vida. Venha, Espírito Santo de Deus, e tira do nosso coração todo o cansaço exagerado, Senhor. Tudo que nós vivenciamos de ruim nesta última semana, Senhor, e que vai fazendo o nosso coração se tornar pesado, Jesus. Liberta-nos, Senhor, Jesus, de toda a preocupação exagerada, Senhor. Liberta-nos, Senhor, Jesus, de todo o mal, Senhor. Vem com a luz do Teu Santo Espírito, Jesus. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre nós. E eu convido você a aclamar o Santo Espírito, a suplicar que o Espírito venha sobre a Tua vida, sobre a Tua história. Vai dizer nas áreas que o Espírito precisa tocar na Tua vida, talvez seja a sua afetividade, a sua sexualidade, o Teu coração, que muitas das vezes é egoísta, o Teu coração, que muitas das vezes não se abre para o próximo. Por isso, abra o Teu coração neste momento e suplique a ação do Espírito Santo. E ação do Espírito Santo Vai suplicando o Espírito Santo de Deus que entre na Tua vida, que venha sobre a Tua história. Suplique a presença do Espírito Santo para que Ele modifique o Teu coração. Vem, Espírito Santo, tocar meu ser, mudar meu coração. Vem, vem lapidar a obra-prima que o mundo desfigurou prodígios e milagres. Vem, Espírito Santo, que o Espírito Santo para que Ele modifique o Teu coração. Vem, Espírito Santo, que o Espírito Santo para que Ele modifique o Teu coração. Vem, Espírito Santo, que o Espírito Santo para que Ele modifique o Teu coração. Espírito Santo, que o Espírito Santo para que Ele modifique o Teu coração. Vem, Espírito Santo, que o Espírito Santo para que Ele modifique o Teu coração. Jesus, visita os corações, Senhor, que precisam da Tua presença. Vem, Espírito Santo, que o Espírito Santo para que Ele modifique o Teu coração. Vem, Espírito Santo, que o Espírito Santo para que Ele modifique o Teu coração. Vem, Espírito Santo, que o Espírito Santo para que Ele modifique o Teu coração. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que já nos visita no início dessa noite, no início desse momento de oração. E agradeço, irmão, o Santo Espírito que alcança o teu coração, alcança a tua realidade de vida. Vai bendizendo, Senhor, glorificando a Deus, porque Ele te visita nessa noite, porque Ele visita e alcança o teu coração. Bendito e adorado seja, Jesus. Glorificado seja, Senhor, em ti toda honra, todo louco, Jesus. Bendito e adorado seja. E que a Santíssima Virgem Maria, Nossa Mãe, Mestra, possa nos orientar, nos conduzir no caminho que devemos seguir. Possamos rezar juntos a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mata indolorosa de Jerusalém, rogai por nós. Convido você, convido você, então, a tomar o teu livrinho, se você tem o libreto da formação. Nós estamos, então, no volume 4, falando da formação humana. Dando prosseguimento, então, ao nosso estudo da formação humana. Hoje vamos meditar mais um tema que é extremamente importante. Nós hoje iremos falar sobre a generosidade. Essa virtude que é a virtude fundamental para a gente poder tornar a vida amável. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, nós temos uma sequência de vídeos, salvo já, na playlist do Núcleo São Francisco. Que você pode acompanhar todo um caminho de formação da vida espiritual e também de formação humana. Então, se você ainda não acessou, acesse os vídeos passados para poder entender melhor a sua formação. E você que também não se lembrar ou quiser retornar a algum vídeo, os vídeos sempre estão disponíveis no nosso canal. Então, é só você retornar e você vai ter acesso a todos os vídeos que já foram realizados. A todos os núcleos São Francisco que já foram realizados durante esse ano. O autor desse livro, que se chama Tornar a Vida Amável, de qual a gente utiliza para a nossa meditação também. O livreto é inspirado nesse livro. São alguns fragmentos desse livro e de outros livros sobre formação humana. Ele vai dizer que a generosidade é a virtude principal para tornar a vida do outro amado. Porque a generosidade é aquela virtude em que a gente tem que ter o nosso coração totalmente disponível para o outro. São José Maria Escrivá, um santo da igreja católica, ele dizia que é necessário colocar o coração no chão para que o outro possa pisar macio. Ou seja, é necessário renunciar ao nosso querer, à nossa vontade, para ter a disposição de servir. E a generosidade é justamente essa disposição de servir. E não há ninguém que tenha maior amor do que aquele que dá a vida pelo próximo. Jesus vai dizer sempre nesse caminho de amor. O primeiro mandamento da lei de Deus é o mandamento do amor, como a gente já recordou tantas vezes. E nosso Senhor diz que se fosse condensar todas as leis em uma só, ele condensa na lei do amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e eu sou próximo como a ti mesmo. E a generosidade é essa virtude que vai nos proporcionar a ter um coração alargado. Muitas das vezes, pelas situações da vida, a gente vai dispondo o nosso coração para um grande egoísmo, como nós já falamos outras vezes. E o egoísmo vai matando o nosso coração, vai matando a felicidade que Deus deseja que realmente nós alcançamos. Em outros momentos, eu já disse isso, mas dentro da filosofia, da psicologia, sempre que se foi debruçar sobre o assunto da própria felicidade, se descobriu que as pessoas que são felizes, de fato, são aquelas pessoas que vivem uma vida de doação pelo outro. São aquelas pessoas que servem no próximo, que são generosas. Porque a felicidade não é a nossa busca, a nossa consequência. Se eu busco ser feliz, dificilmente vou ser feliz. Então, a consequência da minha busca de santidade gera em mim felicidade, gera em você felicidade. Por exemplo, é como uma porta. Vamos pensar uma porta que só abre por fora. Então, eu preciso me dispor ao outro, me aproximar do outro, colocar o meu coração próximo do outro, para que o outro possa abrir essa porta, para que eu possa sair e ser feliz. Um pouco dessa analogia. A felicidade está ligada a isso. Porque a felicidade é Cristo. Cristo é a felicidade verdadeira. O apóstolo vai nos dizer, Alegraimos sempre no Senhor. Eu repito, alegraimos. É necessário se alegrar de Deus. É necessário se alegrar no Senhor. Quantas vezes nós precisarmos no nosso dia a dia, sentindo-nos cansados, tristes, é necessário lembrarmos disso. É necessário sempre repetir que a nossa alegria está no Senhor. E hoje, de maneira muito especial, nessa noite, quando nós vamos meditando, então, da generosidade, a generosidade, de maneira técnica, ela vai dizer que a virtude daqueles que se dispõem a sacrificar, sim, os seus próprios interesses e benefícios dos outros. E a gente fala, meu Deus, será que eu estou disposto a beneficiar e a beneficiar o próximo, a me sacrificar pelo próximo? Será que eu estou disposto a me dar para o próximo? Será que eu estou disposto a me sacrificar no mundo em que a gente vive, em que a cultura que nos rodeia, rodeia a todos nós, até mesmo nós que vivemos dentro de uma comunidade de vida, a cultura que nos rodeia, essa cultura hedonista, do prazer, a busca do prazer, da felicidade própria, do desejo próprio, do amor próprio, essa cultura vai nos fechando, vai nos adoecendo. E a generosidade, a virtude que vai nos ajudar, até mesmo estabelecer e reestabelecer uma saúde espiritual. E muitas das vezes, não só espiritual, mas física, psicológica. Porque tantas das vezes, porque nós não somos capazes de sacrificar-nos para o próximo, porque nós não somos capazes de sair de nós mesmos, nós vamos nos ensimesmando, ou seja, nos voltando para nós mesmos. E uma pessoa que pensa só em si mesmo, ela vai se sentando em si. Então, os defeitos dela, ela vai observar, mas ela vai deixar que aquilo vai tomando conta do coração dela. E nosso Senhor não deseja isso, nosso Senhor nos deseja servindo, viver essa experiência de generosidade. Só que para isso, a gente precisa estar disposto a se sacrificar, sacrificar pelo outro, se sacrificar por aquele nosso próximo. E como que a gente vai fazer isso então, João? Com coisas pequenas, como a gente já disse aqui. Às vezes eu preciso me sacrificar no ônibus quando uma pessoa mais velha chega. Será que eu tenho me sacrificado nessas coisas pequenas, como levantar no ônibus? Será que eu tenho me sacrificado em outras coisas menores ainda, como lavar a louça sem que ninguém perceba? Será que eu tenho me sacrificado em deixar o alimento que talvez só tenha na mesa um, ou na minha casa só tenha um chocolate e eu sei que o próximo gosta muito dele? Será que eu tenho tido esse gesto de me sacrificar para fazer o outro feliz, em benefício do outro? Será que dentro da minha casa, quando chega a visita, eu sou capaz de deitar no chão para que o outro possa ter um bom lugar para dormir? Ou eu não estou nem aí me preocupando pelo próximo? Será que quando eu acolho alguém, se eu acolho alguém na minha casa, no meu trabalho, será que eu me preocupo de fato com aquela pessoa? Com o bem-estar também daquela pessoa? Meu trabalho. Tantas vezes a gente pode fazer o nosso trabalho e a gente consegue acabar o nosso trabalho a tempo, em alguns momentos. Será que eu tenho conseguido, quando eu acabo o meu trabalho a tempo, será que eu tenho conseguido, de fato, deixar que eu possa sair da minha atividade, em busca do outro, em ajuda do próximo, daquele que está ao nosso lado? Então, a gente tem que refletir nessas coisas, que são pequenas, que são do nosso cotidiano e que vão nos ajudando a vivenciar isso. E o autor, ele diz, falar da generosidade é bonito, mas praticá-la não é fácil, não é mesmo. Para isso, é preciso vencer a tendência egoísta, como eu falava, de viver voltados para nós mesmos. Mergulhados no poço do eu, onde o amor se afoga. Então, esse poço do eu, o eu, o centro, esse egocentrismo, tudo voltado para mim, as minhas coisas, as minhas necessidades, o meu prazer e o prazer do outro, não importa? Convido você a fazer uma experiência, uma semana. Tenta fazer um pequeno propósito de uma semana ser um pouco mais generoso em alguma coisa. Talvez ser um pouco mais generoso no teu trabalho, trabalhando melhor. Talvez ser um pouco mais generoso dando mais algo que você pode dar mais e melhor. Ou até mesmo sendo mais generoso na sua atividade, na sua casa. Você mulher, você homem, que cuida da sua casa, que cuida do jardim da sua casa, que cuida das realidades da sua família. Se você pode melhorar em algo, seja generoso. E até mesmo em outras realidades. Quantas vezes nós não somos generosos na oferta até mesmo do nosso bem material. Jesus nos pede isso. A generosidade também toca nessa área, que é difícil para a gente. E a nossa área também financeira, do dinheiro. Às vezes parece que, meu Deus, será que eu vou conseguir dar conta disso tudo? Será que eu vou conseguir pagar todas as contas? A gente se preocupa com tantas realidades. Mas quando a gente vive um despojamento pelo outro. Até mesmo de dar aquilo que a gente tem ali como preciosidade. Eu digo até de maneira financeira. Tem a questão do nosso trabalho, do nosso coração. Mas até o financeiro. Quantas famílias vivem essa experiência? Eu conheço tantas que vivem, e o dinheiro chega, no mês, na conta. E eu estou falando da família. Começando pela minha família aqui, que é a comunidade, minha família espiritual. Quantas vezes nós vivemos da providência, daquilo que Deus nos dá. E nós sempre somos chamados a generosidade, né? Se nosso armário está cheio de comida, ou tem um pouco mais de comida, a gente doa. Porque a gente é chamado por Jesus a doar-se, a dar-se, a fazer da nossa vida essa oferta. Em tudo. Na oração, a doar-se pelo outro. Já parou para pensar também na tua oração? Como que ela tem sido feita? Como que ela tem sido realizada? Talvez a tua oração tenha sido, durante muito tempo, ou pode ser até hoje, uma oração muito centrada em si mesmo, nas suas necessidades, nas suas realidades interiores, naquilo que você precisa, naquilo que você necessita. E é bom, a gente precisa suplicar a Deus essas graças. Mas a gente também precisa pedir pelos outros. Porque o próprio Jesus diz isso. Quando eu sou capaz de me dar para o outro, de me doar para o outro, o próprio Jesus se ocupa das minhas coisas, né? Se eu me ocupar das coisas de Deus. E o outro é o próprio Cristo. Quando eu me ocupo do meu vizinho, quando eu me ocupo do meu filho, da minha filha, da sua esposa, do seu esposo, quando eu me ocupo do meu aluno, quando eu me ocupo do meu paciente, eu estou me doando a Jesus. E essa doação de vida, essa generosidade, vai trazendo a felicidade. Vai trazendo. Porque a gente vai esquecendo. A gente não tem nem tempo de pensar tantas coisas ruins que às vezes vêm sobre a nossa mente para nos tirar da presença de Deus. Nos tirar também da felicidade de Deus. E a primeira tentação que a gente pode enfrentar é a tentação do porquê-eu. E aí, que tentação é essa? É aquela tentação que aconteceu também ali com o menino, que doou cinco pães e os dois peixes. Quando eles percebem que não tem nada, eles chamam. Eles veem o menino. Então, traz lá em João 6, no versículo 5 ao 13. Eles estão preocupados. E aí, Jesus, então, fala para os discípulos arrumarem cinco pães e dois peixes, arrumarem algum tipo de alimento. E as pessoas podem muitas vezes pensar assim, mas por que eu? Por que eu que tenho que fazer isso? Por que eu que vou ter que dar alimento a essa multidão inteira? Por que eu que tenho que doar? Imagina só aquele menino que tinha os cinco pães e os dois peixes. Tinha uma multidão. Ele ia dar e não sabia nem se ele ia receber de volta, mas ele deu. Ele fez esse gesto de generosidade, de doação. E quando ele doou, quando ele foi generoso, a vida dele foi alcançando uma graça. E o gesto dele pequeno se tornou grande, porque a generosidade faz isso. Aquilo que é pequeno, mesquinheis, quando eu faço com amor, eu entrego para Deus se tornou muito maior. Se torna grande, se torna sublime, se torna belo na nossa vida. E é isso que a gente precisa ter esse gesto. O menino podia perguntar, por que eu que tenho que dar isso? Ele não fez essa pergunta. Pelo menos o evangelho não narra ele perguntando, por que eu que tenho que dar? Mas ele dá aqueles cinco pães e os dois peixes. E hoje, qual o gesto de generosidade que Jesus está te pedindo? Qual o gesto de generosidade que nosso Senhor está colocando agora no teu coração? Será que aquele serviço melhor feito, talvez seja a necessidade de estar mais atento aos filhos ou ao seu esposo, sua esposa, seu irmão de comunidade? Qual é o caro de generosidade que Deus também está te pedindo hoje nessa noite? Com certeza, existiu uma luta interior daquele menino, para ele dar, mas ele deu. Essa luta interior sempre vai existir, da vontade da carne contra o espírito. E ela vai ser contínua, tá gente? Até a nossa morte a gente vai lutar. E essa luta vai ser contínua, porque o nosso coração quer muitas coisas. A carne pede muitas coisas. E se a gente for dando tudo o que a carne pede e que ela exige, ela vai exigir mais. E aí, com o passar do tempo, a gente perde o controle total sobre a carne. A gente precisa sempre deixar o espírito sobre a carne. O espírito tem que reger a nossa vida. E o espírito de generosidade também, de disposição. Quantas vezes, né, alguém vem na nossa casa e bate o pé de uma coisa, eu abro a porta do meu armário, ali de onde ficam os alimentos, e eu dou ali o sal. Às vezes, o sal pode ser realmente a única coisa que você pode dar, mas muitas das vezes não. Muitas das vezes você pode dar muito mais. E fazendo uma analogia desse sal que a gente pode dar para o irmão que pede, e que a gente pode dar mais, é assim na nossa vida, em tantos aspectos, a gente pode dar mais. E algumas pessoas falam assim, não, João, mas se eu me preocupar muito com o outro, eu vou ficar doente, né, porque eu vou pensar em mim, né, porque se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Deus. Deus vai pensar. Deus, Ele não só vai pensar, Deus, Ele pensa em você todo o tempo, 24 horas por dia, Deus, Ele tem pensado em você. Então, não se preocupa com a tua vida. Não se preocupa. Não vos preocupeis. Jesus, Ele já disse isso, não vos preocupeis. Com que haverás de comer, de beber. Porque você não vê que os virilhos dos campos se vestem melhor que Salomão. Então, não se preocupe. Haja com generosidade, doa e oferta. Faz oferta da tua vida, sem medir, sem calcular. Porque quem dá sem calcular, isso é feliz. Santa Terezinha, ela ensina muito isso no caminho espiritual dela. É necessário dar sem calcular, sem medidas. Porque Deus se deu sem medidas, sem calcular. E aí, nós temos que mudar a pergunta. Não por que eu, mas por que não eu? Por que não eu? Por que não sou eu o esposo que cuida melhor dos filhos? Por que não sou eu que se esforço mais para sorrir quando o meu ambiente está triste? Por que não sou eu quem arruma a casa todos os dias, sendo que sou eu que a uso? Por que não sou eu quem se prontifica a ficar um domingo acompanhando um familiar doente ou convalescido? Por que não sou eu que reserva um tempo para ajudar um colega de trabalho? Por que não sou eu quem se oferece quando, em qualquer situação, precisam de voluntários? Por que não eu? Por que não eu? Por que não dou eu esmola, subvenção ou donativo, mesmo sabendo que isso não resolverá, senão uma mínima parte da vida exagerada? Então, reage a essas perguntas, mas não se esqueça de que se tiver um arranco de generosidade, logo vai aparecer o eterno vermezinho que roi dentro dizendo Não seja bobo, o que adianta isso? Outros são culpados, outros são responsáveis. Será que sempre vai ser você que vai pagar o pato? Então, essa tentação do diabo que sempre vai tentar colocar isso dentro do nosso coração, E ele vai continuar sempre jogando isso, esse joio dentro do nosso coração, dizendo que Você é bobo, tá fazendo isso? A pessoa não faz pra você? Você é bobo, tá fazendo isso? Ah, o outro tem que fazer. Ah, isso daqui é a função do outro? Ele que tá na escala do trabalho, é ele que tem que fazer, não é você. Você é bobo, tá fazendo? Ele tá recebendo pra isso? Você não tá essa cisana do demônio, essa tentação, que muitas das vezes é sutil, vai entrando no nosso coração, vai criando raiz. E vai fazendo nossa vida se tornar mesquinha. A gente precisa dar sem calcular. Nós precisamos estar convencidos que é feliz aquele que dá, sem calcular, sem pensar. Ah, mas eu vou dar dinheiro, meu irmão, ele vai usar pra comprar drogas. Tu deu dinheiro pra ele comprar droga? Não, tu deu pra ele comprar comida. O que ele vai fazer com o dinheiro, e aí cabe a ele. Mas você fez a sua parte, que é dar. Dar. Você se doou, se dispôs a ter um tempo de qualidade com teu filho. E pode ser que teu filho não vai retribuir isso. Tudo bem. E eu digo isso até pra filhos mais velhos, porque as vezes quando é criança a gente até tem que estar ali perto, a gente faz. Mas as vezes a gente esquece. A gente é pai. Quando a gente é pai e mãe, a gente é pai e mãe pra sempre. Quando a gente é filho, a gente é filho pra sempre. E a gente precisa também honrar a nossa família, estar próximo, cuidar, zelar. Então, estejam atentos a isso. Não deixem essa mentalidade de ser mesquinhos, de egoísmo, dominando teu coração. Pra finalizar o partilho que, também eu, né? Tenho que fazer um esforço tremendo todos os dias pra não deixar essa mentalidade entrar dentro de mim. Quanta das vezes ela entra. Quanta das vezes ela se instala no meu coração. E eu preciso voltar pra Deus, amando sua senhora e suplicar a graça de sair disso. De ter o coração transformado, de ter o coração renovado por Deus. Então, não tenha medo. Nós vamos agora suplicar a graça de Deus por meio de uma oração que nós vamos pedir ao Santo Espírito. Pra que Ele disponha o nosso coração pra uma generosidade. Mas é sempre importante a gente lembrar que nós sempre fazemos oração. É orar e assim. Nós precisamos rezar, suplicar a graça e agir. Não basta a gente suplicar o Espírito aqui e não agir. Na primeira oportunidade, ou quando o Espírito Santo nos dá uma emoção, um desejo. Ou muitas das vezes, sem vontade, a gente precisa agir com generosidade. Então, vamos juntos suplicar a graça de Deus com Nossa Senhora. Aquela que foi completamente generosa. Sim, amado Deus, nós queremos nessa noite suplicar, Senhor, mais uma vez a Tua graça, Jesus. Porque nós queremos, Senhor, suplicar que o Teu Santo Espírito retire de nós, Senhor. Tudo é bem esquinheio, Senhor. Para que possamos ter um coração generoso, Jesus. Nós precisamos, Senhor, ser generosos, Senhor. Nós precisamos nos doar mais e melhor, Senhor. Mais do que isso, Senhor, nós precisamos ter no nosso coração a graça de poder nos doar completamente para o próximo. Porque o meu próximo precisa de mim. O meu próximo precisa escutar também, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Por isso, derrama, Senhor, sobre nós o Teu Santo Espírito. Derrama, Jesus, sobre o nosso coração a Tua graça, Senhor. Para que possamos romper, Senhor, com todo o egoísmo, Senhor, com toda a superficialidade, Jesus. Eu possamos nos doar completamente a Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, modificar o nosso coração. Vem, Santo Espírito, tirar-nos de toda a escravidão, Senhor. De toda a escravidão do egoísmo, Senhor. Purifica o meu coração. Eu convido você, irmão, a fazer essa oração pedindo a Deus, purifica o meu coração do egoísmo. Tira o meu coração desses cálculos, dessa mesquinhez, dessa pobreza espiritual, que não é no sentido positivo, mas negativo, porque eu não me dou por completo para o outro. Porque eu fico guardando sempre para mim, eu sempre quero a minha segurança. Senhor, enquanto eu for assim, eu não serei plenamente feliz, Senhor. Porque a minha felicidade se encontra no serviço, na doação do outro, Senhor. Porque estarei vivendo como Tu viveis, Senhor. Me ensina, Senhor, a ser como você, um verdadeiro servo, um verdadeiro homem que vive o serviço, Senhor. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a viver esse serviço ao próximo, esse cuidado do próximo, Senhor. O cuidado das coisas Tuas, Senhor. Também das necessidades do outro, Senhor. Me ajuda a desapegar, Senhor, dos meus bens materiais, Senhor. Porque Tu me deixes tudo o que eu tenho, Senhor. E tudo o que eu tenho não é meu, é Teu, pertence a Ti, Senhor. Por isso ajuda-me, Senhor, também me desapegar dos meus bens, Senhor. E quando voltarem, Senhor, a me pedir algo, Senhor, que eu tenha a alegria e o sorriso no rosto, Senhor. Para me doar por inteiro, Senhor, para o meu irmão, Jesus. Mas sem a Tua graça, sem o Teu Espírito, eu não posso, eu não vou conseguir. Por isso, vem, Santo Espírito de Deus. Vem renovar o nosso coração nessa noite. Vem renovar a nossa mentalidade nessa noite, Espírito. Vem quebrar, vem destruir, Senhor, todos os planos, conceitos, Senhor, que criei dentro de mim, Senhor, que criamos dentro de nós. E que vão nos impedindo, Senhor, de sermos aquilo que Tu sonhaste, Senhor, aquilo que Tu queres, Jesus. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus, vem soprar o Teu ar de vida, o Teu hálito de vida nova, que unge, que purifica, Senhor, todo o nosso coração, Jesus. Se você for, vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus. Amém. 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 um medo de ofertar a vida, de dar, porque nós queremos seguranças, nós não queremos dar tudo, mas Jesus, Ele deseja que nós nos doemos por inteiro, que nós doemos tudo, é totalidade que Jesus espera de nós, e Jesus garante também a cada um de nós que a graça dEle não irá faltar, que o Seu Espírito não irá faltar, e que Ele irá sempre nos auxiliar, que possamos, então, ter no nosso coração essa confiança de que quando dermos algo ao próximo, seja de maneira física, espiritual, seja de maneira serviçal, nós receberemos a recompensa da vida eterna, que é muito maior do que qualquer recompensa humana. . 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 Amém. 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 Então, uma boa noite a todos e muito obrigado por terem acompanhado. Se você deseja ainda um livrinho, o livreto é só entrar em contato com o número que vai estar na descrição do vídeo, caso não consiga, pode também mandar uma mensagem nos comentários, que nós entraremos em contato com você. Tenha uma boa noite, não esqueçam também de fazer a partilha aí entre vocês, que é um momento também de muita riqueza, e de depois compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que vocês sabem que necessitam escutar a Palavra de Deus. Uma boa noite, que Deus abençoe. Tchau.